da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 461, 2019, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, pelo centenário de sua fundação. Autor, deputado do Arquibestia. Em votação e requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, que requer que seja formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalaga Machador, pelos 70 anos de sua fundação. Registo a presença do vice-presidente, deputado Inácio Franco, qual faça o registro da sua data natalícia e parabenizo. Muito obrigado. Sobre a mesa, votação e requerimento. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, no qual requer que seja formulado voto de congratulações com o diretor proprietário do Centro Multiplicador de Capacitação do Agronegócio, do Grupo Ração Futura, senhor Isney Faria, pela inauguração deste centro de excelência no município de Martinho Campos. Os deputados que o aprovam, em votação requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja formulado o voto de congratulações como forma de reconhecimento ao professor Alisson Paulinelli, considerado pai do Cerrado, por completar 45 anos em 2019, que tomou posse como ministro da Agricultura do Brasil e, em sua gestão, foi promotor do modelo de agricultura tropical sustentável que transformou o nosso país sul-americano e uma potência agroalimentar global, tendo sido nomeado, neste ano de 2019, como embaixador da boa vontade do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo à presidência, senhor vice-presidente, deputado Inácio Franco. Votação no requerimento, que nos esteja, do deputado Coronel Henrique, que nos esteja segmentais, que seja realizada a audiência pública, para debater em Belo Horizonte, em local a definir. A instrução normativa, é o mapa 77, barra 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que entrará em vigor no final de maio de 2019 e que estabelece os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção de leite cru. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao coronel Henrique. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar os deputados presentes e aos que nos ouvem e os que nos assistem aqui no plenário, para na próxima semana realizarmos uma audiência pública e participar dessa audiência, com a finalidade de debater possíveis soluções para os impactos sofridos pelos produtores rurais de Brumadinho, atingidos pelo rompimento da barragem do Corre do Feijão, em 25 de janeiro, prejudicando cerca de 140 famílias produtoras rurais. Não só nessa oportunidade, não só serão discutidas alternativas para Brumadinho, mas também dos demais agricultores e produtores rurais que possuem suas atividades nas margens do Rio Paraopeba. Eu, na próxima quarta-feira, amanhã, me encontrarei, me reunirei com a secretária de Agricultura para debater estratégias para essa próxima audiência pública e acredito que a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento tenha algumas novidades e alguns projetos que já estão sendo tratados no âmbito da secretaria para ser apresentado aqui na Assembleia em audiência pública, fruto até da primeira audiência da presença da senhora secretária nessa casa, em que tivemos oportunidade de debater e colocar em pauta esse tema que nós consideramos emergente para a nossa agropecuária no Estado de Minas Gerais, nesse momento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem. Pois não? Sr. Presidente, nós recebemos ontem, lá em Pará de Minas, um sindicato rural, que foi fruto daquele requerimento que fizemos ao Banco do Brasil a respeito da prorrogação de contratos de produtores rurais que estão vencendo. E ontem nós recebemos, lá em Pará de Minas, o superintendente do agronegócio em Minas, do Banco do Brasil, em que já está estudando todos os contratos para que possa ser prorrogado. A gente está vivendo realmente um período complicado no agronegócio, principalmente a região de Pará de Minas, que a avicultura, a suinocultura que predomina, falo que o agronegócio daquela região representa em torno de 67% da renda do município, vem do agronegócio, que é a avicultura, a suinocultura. Então, eu acho que já aquele requerimento já surtiu efeito. Um outro assunto que eu até vou protocolar, vamos fazer um requerimento também, é a respeito desses financiamentos do Banco do Brasil. O banco, ele exige uma licença ambiental. Olha, eu sou produtor rural, sou deputado pelo PV. Acho que não tem nada a ver. Hoje, um produtor rural, ele, para poder ter uma licença ambiental da sua propriedade, ele demora aproximadamente quatro anos. Determinadas regiões, já foi feito um convênio com a CEP, para que o próprio município, ele possa dar licença ambiental. Mas não tem como o município, às vezes, dar licença ambiental, porque depende também do IGAM. O IGAM, e o IGAM, nós temos projetos no IGAM, para autórga, de cinco anos, dez anos, projetos de autórga, que não saem. E, se não tiver a licença do IGAM, para haver o protocolo, junto com a licença ambiental, com todo o trabalho do técnico que fez um projeto ambiental, se não tiver a licença também do IGAM, o projeto não sai. E, se o projeto não sai, um produtor que está precisando de um empréstimo no banco, principalmente do Banco do Brasil, o empréstimo não sai, se esse produtor não tiver essa licença ambiental, que não tem nada uma coisa com a outra. Se ele tem uma atividade, uma avicultura, que já existe até uma fiscalização por parte do IMA, não vejo a necessidade de ter uma licença ambiental. Outra coisa, é até a CEMIG, a própria CEMIG. A própria CEMIG, para poder fazer uma ligação, determinada das propriedades rurais, tem que ter projeto ambiental. É um absurdo uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei a importância da preservação ambiental, como eu falei, eu sou um deputado do PV, nossa bandeira, eu sou produtor rural também, mas não podemos exagerar. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui no Noroeste, na semana passada, recebi a visita de um produtor rural, que passou a linha de transmissão, na linha precisou de cortar algumas armas, acabou. Não teve nem como fazer a ligação. É um absurdo. Então, eu acho que está tendo um certo exagero. A gente sabe, como eu falei, da importância da preservação ambiental, todos nós temos a consciência disso, mas não pode ter exagero. E isso é o que está acontecendo aqui em Minas Gerais, principalmente aqui em Minas Gerais. A gente vê em outros estados, estados de Goiás, Paraná, não tem nada disso. Eu acho que aqui a coisa está mais complicada. Então, eu acho que tem que ter, através da nossa comissão, aproveitar a nossa secretária também, que também é produtora rural, para poder a gente ver se estabelece algumas normativas para poder superar isso, porque realmente está complicado. Isso está sendo um entrave do agronegócio em Minas Gerais. E falo isso com muita clareza, porque, como eu falei, sou do PV, sou deputado pelo PV. Mas a gente vê os abusos, a gente vê determinadas ONGs, de determinadas pessoas que se falam ambientalistas, mas que nunca plantaram pedicúve. Elas não sabem o que é o agronegócio. Então, a gente tem que alertar o próprio governo sobre essas dificuldades, sobre o que está acontecendo, porque, às vezes, o próprio governo não sabe. Então, fica aqui essa sugestão. Eu também vou estar amanhã com a secretária. Mas eu acho que é uma coisa que, na nossa comissão, nós temos que ver esses procedimentos, que a gente sabe que são importantes para o meio rural. A gente quer o quê? O agronegócio, como falamos, o que está mantendo esse país é o agronegócio, o que está segurando a balança comercial desse país é o agronegócio. Está aí uma sugestão, presidente, para que a gente possa realmente estar ajudando essa classe sofrida, que é o produtor rural. Muito obrigado. Aprezado, deputado Inácio Franco. Eu me solidarizo com a observação de V. Exª. Eu também, na última sexta-feira, eu recebi uma informação e uma reclamação semelhante à do senhor. Eu estive no município de Barbacena, e não só a agropecuária, mas a agroindústria também, alguns projetos de expansão lá de um frigorífico, um frigorífico importante, do Nogueira Rivelli, em Barbacena, e eles também trazendo demandas de diversas licenças ambientais que eles precisam para que possam investir na ampliação do seu negócio, gerando emprego e renda em Minas Gerais. E aproveito também a oportunidade para parabenizar o grupo Nogueira Rivelli por esse evento que eles realizaram na última sexta-feira, que foi o Dia de Campo da Rivelli, em que eles reúnem lá cerca de mais de 200, 300 produtores rurais, com atores de dentro da porteira e de fora da porteira, com fornecedores, com estudantes de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, estudantes de colégios técnicos, agrícolas, integrando toda a cadeia produtiva da nossa agropecuária em todos os níveis, do grande produtor até a agricultura familiar, e levando tecnologia para o campo. Então, deixo aqui, parabenizo ao grupo Nogueira Rivelli de Barbacena pela realização desse evento, e também não poderia deixar de, nesse momento, nós vamos receber o requerimento? Mas eu gostaria, no momento que o nosso vice-presidente, deputado Inácio Franco, assina o seu requerimento, mais uma vez, desejar felicidades pela data de hoje, que o senhor tenha muita saúde com os seus familiares, que essa data se repita aí pelos próximos anos. Os parabéns. Obrigado. Obrigado. Recebimento do requerimento, deputado Inácio Franco, que seja encaminhado à Superintendência Estadual do Banco do Brasil em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja dispensada a exigência de licenciamento ambiental como condicionante para concessão de crédito rural no Estado. Mais uma vez, indago aos deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.